Fala aí galera, beleza? Fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez não é o T, né? Ou não é jogando o Ultimate Team Mas faz parte do mesmo, né? Que é o Open Packs aqui que eu tô fazendo pra vocês Nesse vídeo aqui E é o segundo, se não me engano, né? O segundo Open Packs que eu faço aqui do FIFA 15 pra vocês E vamos lá, né? Hoje, essa semana aqui, tá tendo A seleção de semana com o Messi, cartinha preta, né? O Tevis também Muito bom, 86 de overall ali Muito bacana o Tevis E tem o Dzeko também Que é bem bacana também Mas, com certeza, o sensacional aí O mais procurado e cobiçado de todos É o Messi, né? 94 de overall Cartinha realmente excepcional 94 de pace 91 de chute 88 de passe 97 de drible Muito, muito bom É... Mas vamos tentar Tirar ele, né? Nos packs aqui E vamos em busca de Lionel Messi Cartinha preta Ou o Tevis Ou o Dzeko Ou qualquer outro cartinha preta Que seja bacana Ou qualquer outro jogador Que realmente vale bastante aí Ou que vai ajudar muito a gente aí No nosso UT, né? Bom É... Eu não vou... Como vocês estão podendo ver ali Eu tô com 4600 FIFA Points Mas como vocês já viram aí no título Eu não vou abrir isso tudo Aqui nesse vídeo, né? Eu vou dividir provavelmente em duas partes, né? Vou abrir metade aqui nesse vídeo E metade em outro vídeo Beleza? Então vamos lá Vamos... Aqui nos pacotes de ouro E já vamos começar a abrir os packs Vamos lá Nosso primeiro pack aqui 150 FIFA Points Pack ali do Hazard Vamos lá Hazard Nos D Muita sorte nesse pack Vamos lá Primeiro pack Luris Olha, cara Luris Caramba Que bacana Vai ser aí Provavelmente O nosso goleiro Titular Da nossa série aí Conseguimos aí A logo também Do Brasil Olha que bacana Luris, cara Primeiro pack aí Tivemos o Luris Muito bacana Cara Muito bacana Com certeza Vai pro clube Vamos lá Vamos lá Vamos lá E veio o Fazio 80 de overall Zagueiro Podre 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 Apesar de ter 80 de overall Mas podre Nesse Enquanto ele pensa Nem sei se alguém Compraria ele Mas Vou colocar aqui Na lista Na lista de transferências Vamos lá Um caixinha preta Cara Vamos lá Vamos lá E veio chave Olha Bacana também 86 de overall Grande chave Muito bom MC aí Não sei se está valendo muito Vamos dar uma sondada Aqui Tem como dar uma sondada Está no mercado Comparar preço Vamos ver quanto está valendo Aqui no PC Não está valendo muito não Esse aqui está valendo Bem mais Mas ele está saindo Na faixa de uns 20 mil É Fazer o que né Pelo menos valeu O pack Que ter aberto Esse pack Ah Pep É o outro Pep É o verdadeiro Beleza Veio o Chantomi Acho que é assim O nome dele Veio o logo do Arsenal Veio o do Irlanda do Norte Também Bacana Esse logo Da Irlanda do Norte Acho que eu vou usar Esse logo Vou usar Vou botar esse Do canal De transferências Vamos lá Vamos lá Cardinha preta Cardinha preta E novamente Ticharito Eu digo novamente Porque já tirei ele Em pack Foi lá no Primeiro vídeo Que eu fiz De packs Tirei o Ticharito E agora Novamente Tiro ele Aqui nos packs Então é isso aí galera Esse aqui foi O segundo vídeo De opening packs Que eu faço aqui Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Aqui desse vídeo Espero mais vídeos No meu canal Do Itoba Mais vídeos de UT Mais vídeos de opening packs E vídeos de outras coisas Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não tirei muita coisa de bom Mas é o que deu para fazer Agora Fazer hoje É isso aí Valeu Falou E fui